Gente, galerinha que é a cara da riqueza Agora eu tô aqui já no interior, na casa do meu pai Eita, corre na trânsula dessas galinhas Que eu vou conseguir pegar sim O bicho danado, não consegui não Agora, olha aqui Esse lugar é bem legal, né? Eu gosto daqui, tô mostrando pra vocês um pouquinho aqui Da paisagem aqui no quintal E já já vou mostrar pra vocês Aqui agora uma pracinha Olha como é legal As crianças vão brincar Tem parquinho Ah, e aqui as crianças Olha que legal, se divertindo Olha a natureza, muito legal Muito bacana Essas feiras estão sendo bem legais Agora vamos dando um rolezinho aqui pelo interior Na roça Na roça não é roça É mato, mato Vou mostrar pra vocês minha fazenda A estrada tá cheia de costelinha de vaca É uns buraquinhos, a gente fala costelinha de vaca Tá ruim de andar demais Aqui não dá pra andar nem de jeque Tá coisa feia Agora passou a nuvem, ó Manhã tá dirigindo Ó, minha filha, eu tô aqui coração na mão Mãe dirigindo Ave Maria Tu é doido Eu tô brincando Mãe dirige bem Prima, minha prima tá aqui atrás Ó Prima Cara da riqueza É quantos meses, não? É quantos meses, não? É quantos meses, não? O que é isso?